Uma história trinta Jesus e eu O amor do Senhor A ser Uma aliança de amor sem fim Uma aliança de amor Uma aliança de amor Em primeiro Quem pegou Foi Jesus, Senhor Pelo a Ele O Cristo E todo o Teu amor Toda a história trinta De amor E o amor de Deus O amor do Senhor A ser Uma aliança de amor Amor sem fim Tua vida De adoração Em primeiro Se entregou Em primeiro Se entregou Foi Jesus, Senhor Eu devo a Ele Eu devo a Ele O que sou Todo o meu amor Uma aliança de amor Uma aliança de amor de amor Jesus e o alemão do amor de sempre e o amor nasceu o mar e a gente a gente sempre fez tua vida de amor eu não me lembro de amor eu não me lembro e o sim é a única que profound que tempera eu não me lembro É a história de amor Jesus e eu E a alma se voltou Nasceu E a aliança de amor Sem fé E a vida de minha dor Nascerá Uma aliança de amor Sem fé Uma vida de adoração Jesus, cadê? Um histórico Você e Jesus E a história de amor Uma aliança de amor Sem fé Uma vida de adoração A mulher Uma aliança de amor Sem fé Uma aliança de amor Uma aliança de amor Uma aliança de amor Minha a sair Uma aliança de amor Uma aliança de amor Uma aliança de amor